Neste guia, iremos ajudá-lo a solicitar o último card. Juntos, vamos passar desde o cadastro, no site, até o pedido de um cartão. Vamos demonstrar a conclusão do procedimento KYC, a verificação da conta e o pedido de um cartão físico. Acesse o CryptoCards. Na tela principal, digite seu e-mail e clique em Proceed. Será enviado para o seu e-mail um código de confirmação do remetente o Crypto. Insira-o na janela correspondente. Será aberta uma página onde você poderá verificar e saber mais sobre o último card, bem como solicitar um cartão físico. Isso conclui o processo de registro. Para solicitar um cartão, clique em Order a Physical Card. Você será solicitado a concluir o procedimento KYC. Dependendo do seu país de cidadania, clique nos botões abaixo. I come from European country or I'm from outside the world. Observe que os seguintes países e regiões não podem emitir ou entregar o cartão atualmente. Observe também que a entrega do cartão para a Índia não está disponível no momento. Os cartões para cidadãos indianos serão entregues no escritório da última em Dubai e poderão ser retirados no evento que será realizado no dia 13 de abril de 2024 em Dubai. Mostraremos o processo para cidadãos de países europeus. Na próxima página, você será solicitado a responder se é residente nos Estados Unidos e clique em Continue. Agora selecione o país do qual você é cidadão. Em seguida, selecione o tipo de documento que você está pronto para enviar. Faça o upload do seu documento abaixo. Observe que você deve enviar separadamente uma foto do documento de cada lado. Após o download, clique em Next. Você será solicitado a tirar uma selfie. Clique no botão I'm Ready quando estiver pronto. Para tirar uma selfie, olhe para a câmera do seu dispositivo. Certifique-se de que seu rosto caiba na moldura e gire lentamente a cabeça em círculo. Se você fizer tudo corretamente, verá uma mensagem na tela informando que a digitalização facial foi concluída com sucesso. Em seguida, na fase final do procedimento KYC, será solicitado que você verifique os documentos e confirme as informações clicando no botão Next. Pronto! Seus documentos foram enviados para verificação. As informações sobre o status de verificação estarão disponíveis em sua conta pessoal. A próxima etapa, após o procedimento KYC, é preencher as informações que faltam. Você precisará inserir seu número de telefone ou seu e-mail. Na janela que se abre, insira suas informações e clique em Confirme. Em seguida, siga as instruções da interface. Logo após inserir as informações, você verá que os dados foram enviados para verificação. Você pode acompanhar o status de verificação em sua conta. Para fazer isso, passe o mouse sobre o ícone do perfil e clique em Basic Information. Encomenda e pagamento do cartão. Quando o processo de verificação for concluído, clique novamente em Order a Physical Card. Na janela que se abre, digite seu endereço e clique em Confirme. Em seguida, você será solicitado a pagar pela emissão do cartão. O pagamento é feito com todos os ativos digitais disponíveis que você verá na sua lista. O custo em euros é fixado em 250 euros, 235 euros para a emissão do cartão e 15 euros para a entrega. O valor em USDT será convertido pela taxa de câmbio no momento do pagamento. Clique no botão Pay na parte inferior da tela. Uma página com detalhes será aberta. Digitalize o QR Code ou copie o endereço abaixo para enviar a criptomoeda para ele. Após efetuar o pagamento, clique no botão Done. Observe que o pagamento deve ser feito em até 30 minutos. Pronto! Você pediu e pagou pelo seu cartão. Aguarde as informações sobre a entrega do cartão em seu e-mail. Você também poderá acompanhar o status em sua conta pessoal. O prazo estimado da entrega é de 10 a 21 dias.